Meus quatro avós paternos, Antônio Gonçalves e sua esposa, Dona Mariana da Silva, são os patriarcas da família Gonçalves e Silva. Ambos nasceram por volta de 1780, no século XVIII, no Reino Unido de Portugal, de onde também faleceram. Durante minhas pesquisas em Anchieta e S, através do cartório de registro civil, que na época estava sob a administração da saudosa oficial Dona Maria Helena da Silva Gonçalves, encontrando importantes registros familiares. Dona Maria Helena era esposa do saudoso Manuel José Gonçalves, neto do meu tio bisavô paterno, e bisneto dos meus quatro avós, Antônio Gonçalves e Mariana da Silva. Esta parte da família residia na Vila Nova de Benevente, na província do Espírito Santo, hoje a cidade de Anchieta, no estado do Espírito Santo. Durante essas investigações, descobri uma transcrição de uma certidão de batismo, tirada do livro de batismos em 1894. Trata-se da certidão de batismo da minha tia bisavó Galdina Maria Gonçalves, nascida em 13 de janeiro de 1855 e batizada um ano depois, em 1856. Ela foi a quinta filha de José Antônio Gonçalves e Rosa Joaquina Pereira, meus terceiros avós paternos, que tiveram um total de seis filhos, dois homens e quatro mulheres. A certidão emitida pela Igreja Nossa Senhora da Assunção de Benevente confirma que todos os filhos, com exceção da sexta filha, eram de naturalidade portuguesa. A filha mais nova, minha tia bisavó Gertrudes, nasceu três anos depois, em 1859, na Vila de Benevente. Com o nascimento da tia bisavó Gertrudes, completava os sextos filhos de Antônio e Rosa Joaquina. Isso é um dos filhos de Antônio e Rosa Joaquina.